Bota fogo no puteiro, que hoje o couro vai comer Tá pegando fogo A entrada do baile, você já pode ver As melhores mulheres, querendo aparecer Olha como ela vem As tops do momento, hoje já estão Aí com o camarote vive, querendo se exibir Jogador de futebol, artista de novela Nossa raiz é forte, nós é cria da favela Hoje o nosso bonde tem dinheiro pra gastar Garçom traz o uísque, a noite vai começar Hoje pode avisar, que o bonde vai tirar onda Como diz meu irmão, é tudo na nossa conta No nosso camarote, o bagulho fica doido Garçom bota na mesa, achandão que pega fogo A chachandão que pega fogo Tá pegando fogo É o poder Vai, bota fogo no puteiro, que hoje o couro vai comer É o poder Vem, bota fogo no puteiro, que hoje o couro vai comer É o poder Vem, bota fogo no puteiro Tá pegando fogo A entrada do baile, você já pode ver As melhores mulheres querendo aparecer Olha como ela vem As tops do momento, hoje já estão aí Com o camarote vive, querendo se exibir Jogador de futebol, artista de novela Nossa raiz é forte, nós é cria da favela Hoje, hoje o nosso bonde tem dinheiro pra gastar Garçom traz o uísque, que a noite vai começar Hoje pode avisar, que o bonde vai tirar onda Como diz meu irmão, é tudo na nossa conta No nosso camarote, o bagulho fica doido Garçom bota na mesa, achandão que pega fogo A chachandão que pega fogo Tá, 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 tá pegando fogo É o poder Vai, bota fogo no puteiro Que hoje o couro vai comer É o poder Vem, bota fogo no puteiro Que hoje o couro vai comer É o poder Vem, bota fogo no puteiro Tá, 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 tá pegando fogo Vem, bota fogo no puteiro Tá, 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 tá pegando fogo Vem, bota fogo no puteiro Que hoje o couro vai comer